A gente fala muito disso, que o homem busca paz no relacionamento. Uma das coisas que o homem busca é paz, né? Sim. Mas para o homem ter paz, ele tem que passar segurança para a mulher. Exatamente. Como que a gente pode enxergar essa dinâmica na prática? Na prática, o homem tem que ser coerente. Quando ele é coerente e também algo muito importante. Para a mulher ser vista, ser desejada, né? Que é uma das coisas que passam segurança. Ela tem que entender que tem ali um grau de importância na vida desse homem. Então, por exemplo, toda vez que ela pede algo, ela solicita algo. Ela está pedindo antes de qualquer coisa para ser vista, para ser desejada. Então, essa segurança também vem muito do que ele está proporcionando dentro de um tempo, né? Todo mundo sabe que cada um tem o seu tempo, né? Os homens brincam muito. Ah, Dona Ana, eu faço o que ela quer, mas no meu tempo. Só que esse tempo não dá para ser seis meses, né? Porque senão, o que vai acontecer? Ela não vai se sentir vista, não vai se sentir desejada. Porque os homens têm a falsa ilusão de que ser vista, ser desejada, é, por exemplo, entregar uma casa, entregar o prover, entregar seu, pronto, eu fiz a minha parte de macho alfa. Não. Serviço e ser desejada para uma mulher é entender a linguagem, a linguagem de amor dela e poder entregar isso dentro da linguagem de amor dela. Se ela é atos de serviço, lava uma nossa para ela ali, ou ajuda ela enquanto vocês estão conversando. Se ela é toque físico, chega atrás, dá um cheirinho no cangote, mesmo que você esteja cansado, se é palavras de afirmação, e ela ficou lá meia hora se trocando, mesmo que ela não esteja assim, tão bonita, mas diga o quanto ela está... É assim que a mulher se sente vista e desejada, não é só provendo. Ah, Dona Ana, é muita coisa? Tá, é muita coisa para o homem também. Ah, o homem só quer paz. Mas para o homem ter paz, a mulher também teve que abdicar de muitos processos internos. Só que muitas mulheres maduras, inclusive, não vão poupá-los disso. Sim. Né? Caraca. Então, não é só a mulher é complicada, gente. Relação é complicada. Mesmo porque nós não sabemos praticar o que a comunicação é... Aliás, a escuta ativa. Todo mundo está falando de escuta ativa, né? É, o pessoal tem falado muito ultimamente. Tem hora que vem as modas, né? As modas pegam, bebezinho. Você sabe o que é escuta ativa? Eu acredito que é realmente estar presente e... Por exemplo, você está conversando aqui comigo, eu realmente estar atento ao que você está falando, entender o que você está me falando e fazer parte dessa conversa. Olha só, vamos pegar essa palavra, entender. Você nunca vai conseguir entender o que eu falo. Porque o meu mundo é totalmente... Eu vejo o mundo, o meu cinza, não é o cinza que você vê, certo? A escuta ativa, ela não só está aqui, eu não só estou te escutando, mas eu posso contribuir com o que você me trouxe. Isso é escuta ativa. Então, você falou, 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 ok, como é que eu posso te ajudar? Como você se sentiria melhor? Por que você está dessa forma? Ou seja, realmente mostrar um interesse genuíno ao que ela acabou de expor. Eu vou te ajudar.